Abertura Não entra mais Olha o que você Me fez foi me trair Agora arrependida Agora arrependida quer voltar Atrás E já deu Cansei de suas mentiras Mal contadas Cresci não acredito Mas encontro de fada Não adianta Vim com bacharia Morreu O homem carinhoso e fiel Que te amava Pega o elevador e sua mala e vaza Tô avisando agora a portaria E aqui você não entra mais Solta a voz, solta a voz Vem! Não me parou porquê Tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteira Não desço aí com o dinheiro Chama o Tati, chama o Tati Chama o Tati que ele vai pagar Eita! Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair O que é que é isso? Se liga, se liga no pedal Já deu Cansei de suas mentiras mal contadas Cresci e não acredito Mais recortes e fadas Não adianta vir com bacharia Morreu O homem carinhoso e fiel Que te amava Pega o elevador e sua mala e vaza Tô avisando agora a portaria Cadê o Leozinho? Solta a voz aí, Leozinho, vai! Vira! Tis! Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Acabou de ficar solteiro Já desço aí Já desço aí com o dinheiro Chama o Tati Que eu E que eu vou pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Tá proibida de entrar Tá proibida de entrar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh